Amigos ouvintes, agora que a greve dos policiais acabou na Bahia e não volou no Rio, podemos pensar um pouco sobre a polícia que nós temos no Brasil. Eu sou do tempo em que os marginais eram heróis, eram considerados uma espécie de companheiros, entre aspas, claro, dos pobres, dos desvalidos, dos humilhados. Havia um slogan mesmo no Rio que era assim, seja marginal, seja herói. Era o tempo da guerra fria, o tempo da contracultura, o tempo da rebelião contra tudo e todos. Em nome de um futuro, numa sociedade que seria justa. Assim como os marginais eram considerados explorados e frutos da miséria, por decorrência, os policiais eram considerados os homens do sistema, os protetores dos ricos, dos exploradores. Assim, ao contrário dos americanos e ingleses, que respeitam e confiam nos seus policiais, os bobs ingleses e os heróis dos filmes de ação, nós sempre consideramos a polícia um antro de inimigos do povo. Nos filmes brasileiros, os policiais eram canalhas e passaram muitos anos até que um filme como Tropa de Elite pudesse ser feito, onde se mostra a luta da polícia como digna de respeito também. A greve foi um absurdo? Claro que foi. A bocalidade dos líderes foi criminosa? Sim. Tem muito bandido com farda de soldado? Sim, muitos. Mas também é um absurdo a péssima remuneração dos militares, recebendo migalhas, sendo impelidos para corrupção e caixinhas e propinas quase todas mixas, enquanto veem os maravilhosos salários de vagabundos enquistados no governo, nas boquinhas, nas aposentadorias do serviço público, que chegam a ao menos dez vezes mais do que ganha um sujeito para proteger a lei e prender criminosos arriscando a própria vida. Estamos diante de uma época em que a criminalidade vai crescer muito. Uma época em que a sociedade vai precisar de muita proteção e vigilância. O crime está cada vez mais organizado, copiando até mesmo os métodos de trabalho de muitos políticos ladrões que são perdoados, absolvidos, esquecidos e que levam toda a verba que poderia ser utilizada para melhores salários dos policiais. Não vai dar para enfrentar a progressiva violência dentro e fora do sistema no Brasil com uma polícia tratada a pontapés e a pão e água.